Sub-zero CDs, o moral de Paulo Afonso Bahia é potência E hoje é dia de bagaceira De chamar a galera e cair na bebedeira Hoje é dia de comer água De balançar a rabadinha, de fazer besteira Chama todos com tatim Pra fazer a putaria Hoje é rave e piseiro Dia de fazer orgia Dia de virar o litro De beijar, fazer amor Bota a turma pra tocar que a putaria começou Tem baia, 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 baia Tem baia, 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 Eu digo hoje é dia de bagaceira De chamar a galera e cair na bebedeira Hoje é dia de comer água De balançar a rabadeia de fazer besteira Chama todos com tatinho pra fazer a putaria Hoje é rave piseiro, dia de fazer orgia Dia de virar o litro De beijar a fazer amor Bota minha turma pra tocar quando fizer o rai Pego ai, água pa' la seca Pelo do empatia de la rigoteta Pego ai, água pa' la seca Pelo do empatia de la rigoteta Pego ai, água pa' la seca Pelo do empatia de la rigoteta Eita solinha de fé Sub-zero CDs O moral de Paulo Afonso Badanha é potência Isso aqui não é macumba Sub-zero CDs O moral de Paulo Afonso Badanha é potência Isso aqui não é macumba O moral de Paulo Afonso Badanha